Ah, chave, chave, chará Chave, chave, chará Chave, chave, chará No escurinho do cinema Chifando drapes de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se a Débora quer que o Gregory Peck Não vou bancar o santinho Não, 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 não Minha garota é meio ash E eu sou o Sheik Valentino Mas de repente Feel me people Ah, e a turma toda logo vai Acenderam as luzes Que fagra, que fagra, que fagra Ah, e a turma toda a glória Chave, chave, chará Chave, chave, chará Chave, chave, chará No escurinho do cinema Expando droves de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se a Débora quer que o Gregory pegue Não vou bancar o santinho, não Minha garota é meio ex E eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vaiou Acenderam as luzes Cruzes Que flagra, que flagra, que flagra Ah, é No escurinho do cinema